Bem, o que levou os clubes a tomar essa decisão de não fazer o campeonato 2021? A pandemia do Covid-19 que tirou do estádio a torcida, que isso traria renda para todos os clubes e infelizmente isso não aconteceu. Orçamento, que todos têm um orçamento e baseado também em receitas que viriam do governo, coisa que não veio do governo estadual. E isso fez a dificuldade aumentar a cada dia. Nós terminamos um ano aqui agora com dívidas, porque contávamos com a receita do gol de placa, contávamos com a receita do Paraíba Esporte Total e infelizmente nenhuma das duas receitas vieram. Então assim, para mais um ano, os clubes que não têm uma receita totalmente no verde, fica cada dia mais difícil de continuar trabalhando em virtude da dificuldade financeira que também é o campeonato paraibano. É importante lembrar, deixar bem claro, que o futebol fomenta muito emprego, traz muito emprego, direto e indireto. Você vê um clube como o 13, emprega diretamente umas 30 pessoas e no total com comissão técnica, com jogadores, com quem faz a parte do futebol, chegamos até perto de 100 pessoas trabalhando. Então assim, é injusto isso não acontecer, a gente não gerar esses empregos. Logicamente, que um ano de tanta dificuldade era mais do que justo o governo se prontificar a ajudar cada clube. Isso é simplesmente uma forma de mostrar que o 13 é forte, como os demais clubes são fortes, tentando que o governo faça com o que fizeram os outros governos dos outros estados, apoiando seus clubes, apoiando a sua torcida, apoiando o futebol como um todo. E é importante frisar a seguinte questão, todos os clubes contavam com a receita do gol de placa e do Paraíba Esporte Total em 2019 e também em 2020. Isso não aconteceu, então isso prejudica diretamente a sua gestão, a gestão de qualquer clube. De qualquer clube, porque você fez um planejamento contando com essa verba. Essa verba não chegou, então você não pôde honrar com aquilo que você planejou que viria essa receita para você pagar.